Bem-vindo, pode entrar, só não repara bagunçado Meu coração, passou alguém aqui Depois que deu uma preguiça de amar de novo Fique à vontade, dispensa as pecativas de ilusões Esqueça essa formalidade por as apresentações Ai, ai, não quero ouvir você Faz amor, isso é um Ai, que coisa louca, fala na minha boca Faz amor comigo, vai Fala esse sorriso na minha boca Sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um Ai, que coisa louca, fala na minha boca Faz amor comigo Sim, fala, mano Eu quero ouvir você, tô em cima, vai Solta, vai, mano Fala esse sorriso na minha boca Faz amor, isso é um Perigo Ai, que coisa louca, fala na minha boca Faz amor, faz amor, faz amor Fala esse sorriso na minha boca Sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um Ai, que coisa louca, fala na minha boca Faz amor comigo Bem-vindos! Bem-vindos ao show da Maiara Imaraíza!